Meu Amor Meu Amor disse que eu tinha na boca um gosto saudade e os cabelos onde nós são os ventos e a liberdade. Meu Amor é um marinheiro Meu Amor mora no mar Seus braços são como o vento, ninguém nos pode amarrar. Meu Amor É um marinheiro Meu Amor 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 Meu Amor